Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E o vídeo de hoje vai ser o que vocês me pediram aqui pra fazer, que é make com produtos esquecidos. Vocês sabem que eu tenho muita maquiagem, ultimamente até que eu não tô comprando muito, mas mesmo assim eu tenho muita. E eu tô numa fase de usar sempre os mesmos produtos e deixando o outro de lado. Então eu decidi gravar esse vídeo pra ver se volta o amor com esses produtinhos. E pra isso eu pedi ajuda de vocês. Então eu fiz umas enquetes lá no meu Instagram, com duas opções de produtos e vocês foram escolhendo pra mim. Então todos esses produtos aqui foram vocês que escolheram pra mim lá no Instagram. Então bora lá, sem enrolação, meus amores! Então, a primeira coisa que eu já fiz, gente, foi hidratar minha pele com a vitamina C, mas eu não mostro porque, né, isso é todo passo antes da maquiagem, não pode faltar nunca! Então, como vocês já sabem, é de praxe eu começar a preencher na sobrancelha, né? E o escolhido de vocês entre o quartetinho da Art Makeup e Ruby Rose, o que ganhou foi esse da Ruby Rose, que é a mesma formulação desse outro novo deles, gente. Só que eu comprei esse antigo, assim, faz muito tempo. E eu até gosto, o meu tá super fundo, porque por muito tempo era o único produto que eu tinha pra sobrancelha. Eu não uso muito porque eu sou fã de pastinhas e tudo mais, então... Por isso que eu não uso muito ele. Mas é ótimo, independente, assim. Então, eu vou preencher aqui, normalmente, a minha sobrancelha. Aí, gente, já preenchi as tuas sobrancelhas, ó. Tá mais marcadinha, mas é porque a gente não começou a make mesmo. Aí, antes de recortar, eu já vou vir com o primer. O escolhido de vocês foi esse da Ruby Rose, que eu usava muito, mas agora eu tô viciada naquele da Avon e deixei ele um pouco de lado. Ele competiu com o da Louis Ansi, aquele de... De arroz. Esse primer da Ruby, eu acho que sim, ele dá uma fechadinha nos poros, dá aquele blur. Mas, em comparação com aquele da Avon que eu sempre tô usando aqui com vocês, gente, não chega nem perto. Então, assim, se você quer um baratinho, assim, bem baratinho mesmo, de 10 reais, 15 reais, é ótimo. Se você também não tem muitos poros, mas já que... Mas se você tem poros muito abertos, poros muito aparentes, esse não vai fazer, assim, um efeito super bacana na sua pele. Ele só dá, tipo, um efeitinho, assim, que particularmente eu gosto, assim, mas nada demais. Aí, o corretivo escolhido, gente, pra esse... Pra esse vídeo foi o da Miss Lari, então eu vou recortar a minha sobrancelha com ele mesmo. Vocês sabem que eu prefiro um corretivo pastoso, mas aquele meu da Queen acabou, então eu não achei amor por mais nenhum, sabe? Tem até que procurar se tem no China, de novo, que eu amo aquele da Queen. Pra base, a escolhida de vocês foi a da Mary Kay. Por incrível que pareça, gente, eu era apaixonada por essa base e agora eu não uso mais tanto, não gosto tanto do efeito dela. Sim, não é minha favorita e eu sempre acabo escolhendo outras e até porque a Beige 5 que eu tenho aqui tá super escura pra mim. Então, eu acabo não usando tanto, mas é uma base super boa, né? Agora lançou a Time Wise, a nova Time Wise, né? Então, essa daqui realmente já é mais... é antiguinha, né? Então, eu conhecendo outras bases, acabei deixando ela de lado. Mas eu vou aplicar ela com um pincel. Agora nós já vamos pro corretivo, eu vou usar o da Miss Lari. A minha cor, gente, é a cor 04, ele tá super escuro pra mim, sabe? Tipo... é que essa base tá mais escura também, então ele fica do tom da base, mas ele tá escuro pra mim. Então... e eu não gosto muito desse corretivo, gente, porque esse dosador dele, eu quero morrer, sabe? Não sai o produto, me irrita. E eu também não tenho uma cobertura tão alta, assim, sabe? Como eu deixei lá na enquete pra vocês, ambos os corretivos que eu coloquei, que também era o da Pink Color, tava escuro pra mim. Eu falei que ambos os dois, independente qual ganhasse, eu ia usar esse corretivo da Jasmine pra clarear, sabe? Pra dar uma iluminada. Porque os dois estavam super escuros. Deu certo, ó, no centro do rosto deu aquela luminosidade. Como eu vou usar essa maquiagem até a noite, gente, depois da faculdade, e agora são tipo uma hora da tarde, eu quero que ela dure. Então eu vou aplicar antes, blush e iluminador antes do pó, pra grudar mesmo, tá? Então o escolhido por vocês foi esse aqui da Louis Ansi, que eu amava. Mas como ele não tem brilho, eu não uso ele tanto por conta disso, mas ele tem um tonzinho que eu amo, que é um rosinha mais queimado. Então eu vou aplicar ele aqui, assim, tirar o excesso. E ultimamente eu tô gostando de blushes um pouco mais pink também, sabe? Dessa mesma linha Santa Make, vocês escolheram esse iluminador, que era tipo o meu favorito, que é o B, da Louis Ansi também, gente, que ele é mara, olha. Ele é magnífico, ele é tipo o iluminador pra você ir pra balada, sabe? Que olha o estouro do bichinho, e eu, tipo, mal encostei. E quanto mais você esfuma ele, mais belíssimo ele fica. Agora, então, eu já vou vir pro pó. O ganhador de vocês também foi esse da Mislari. Esse da Mislari ficou esquecido, porque todos os meus pós translúcidos ficaram esquecidos, gente. Eu tô numa fase de pó compacto, vocês sabem, porque eu gosto, porque traz mais cobertura. Eu acho que não tira meu corretivo de baixo, nem minha base. Então, tipo, eu acho mais fácil de trabalhar do que pó translúcido. Mas já que vocês escolheram, eu vou fazer o baking aqui. Com o pincelzão, eu vou selar aqui as extremidades, sabe? Pescoço também. Aí, a palhetinha pra contorno que vocês escolheram foi essa Perfect aqui da Ruby Rose, gente. Porque eu, sempre que eu faço um desapego, eu nunca tiro ela, mas ela é uma palhetinha que eu não curto muito os tons. Esse aqui, Banana, eu usava muito, meu tá até fundo. Mas os de contorno eu não sou muito fã, porque eu acho que eles são muito frios, entendeu? E eu gosto de bronzer bem puxado pro laranja, que eu acho que combina com o meu tom de pele. Dá uma sensação de pele saudável, sabe? Muito frio, eu acho que deixa a pele, é... cara de morta. Mas eu vou usar, então, aqui o Deep Mocha. Ó, que é esse aqui, que ele é um pouquinho mais quente. E eu vou fazer um contorno bem de leve. Vou deixar esse pó agindo aqui pra gente ir pro olho. E a palhetinha escolhida é uma que vocês sempre pedem pra eu fazer maquiagem, que é da Belly Angel. Que é queridinha de muita gente, né? Muitos anos. Então, vamos fazer uma make com ela. É... vou comer... eu quero fazer uma make um pouquinho puxada pro rosa. Que... tô afim, tô desrosa, tô afim de fazer uma make rosa. Então, eu vou, acho que eu vou tentar fazer uma pálpebra luz. Não sei se vai dar certo, porque, né? Não tenho muitos dotes pra maquiagens diferentes, assim. Mas eu vou começar, então, com esse tonzinho mesmo aqui, que é o mais rosado da palheta. E um pincelzinho de esfumar. E eu vou aplicar... eu vou aplicar aqui, ó. Agora, com o pincelzinho menorzinho, assim, ó, de esfumar, eu vou pegar o mesmo tom com esse marronzinho aqui de cima mais quente. Só para esfumar as bordinhas aqui, ó. Com a mão bem leve. Vou pegar o mesmo iluminador e aplicar aqui, ó. Aí eu fiz uma enquete com essas sombras líquidas aqui da Dalla, que eu usava muito. E eu usava até mais essa número 10 aqui, que eu amava. Só que daí eu descobri uma da Lysans que brilha mais. Mas independente, essas da Dalla são muito boas. Tipo, eu comecei a pegar a paixão por sombra líquida por conta delas, que elas são incríveis. Só que elas têm um brilho um pouco mais suave. Então eu venho aqui com o pincelzinho de esfumar, pego diretamente no pincel e taco-lipau aqui, ó. Bem no meio mesmo, gente. Ó, e só para fazer um escurinho, eu vou pegar esse tonzinho aqui do lado. Que ele nunca foi usado. Só para a gente fazer tipo um escurinho aqui. Bem de leve. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Primeiro tom. Mais rosa. E eu vou juntar com aqui de cima, ó. Pego o mais escuro. Taco aqui também. Agora vamos voltar para a pele. Aplicar um pouquinho mais de blush, né? Que eu não tô morta. Um pouquinho mais de iluminador. Esse iluminador pode pegar pouquinho, mas ele nunca vai ficar pouquinho. Vou pegar a mesma sombra líquida e um pouquinho. Com o pincel aqui, ó. E tacar ele aqui, ó. No início. Enquanto ela vai secando, eu vou finalizando com rímel aqui, gente. Eu nem vou aplicar cílios postiços. Não tô afim, sabe? Não vou aplicar cílios, só vou aplicar máscara. E tá ardendo meu olho, socorro. E depois a gente finaliza o resto da make. Mas agora é só batom e rímel. E eu acho que acabou mesmo. Aí falando em batom, gente. Eu nunca esqueci meus lápis de boca, né? E eu não... E eu não fico sem nem a pau. Então, vou contornar. E um batom que tá super esquecido aqui pra mim, gente. É esse 283 da Ruby. Que eu amava. Inclusive, nem me acho palidíssima. Vou aplicar um batom um pouquinho mais rosinha em cima. E é isso, gente. A make com produtos esquecidos. O que vocês acharam? A vibe também tá super parecida do começo do canal, né? Sem cílios post-x, delineado, batom nude. Mas o que vocês acharam? Gostaram? Dá também pra servir aí de inspiração pro outubro rosa, né, gente? A gente sabe que outubro é o mês de conscientização ao câncer de mama. Nós sabemos que tem uma taxa altíssima de mulheres que passam por essa doença super triste. Então, eu venho aqui falar pra vocês também fazerem a prevenção. Fazerem todos os exames. Minha mãe fala que é um exame horrível. É super desconfortável. Mas que é super importante fazer, né? Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga mais esse tipo de proposta de vídeo. Com vocês escolhendo a minha maquiagem. Escolhendo os produtos que eu vou usar. Deixa aqui embaixo. Se vocês querem mais vídeos assim, deixem o like também. Por favor, me sigam lá no Instagram pra vocês participarem dessas enquetes. E é isso, meus amores. Um beijo e tchau!